Prevenir é melhor do que remediar. A velha frase está na cartilha de muita gente por aí. Todo mundo já ouviu ditado algum dia na vida, mas a maioria acaba chorando o leite derramado. No mundo do esporte não é diferente. O Fantasmas das Lesões ronda 10 em cada 10 atletas, seja qual for a modalidade. Para diminuir a chance de contusão, muitos desportistas estão procurando a fisioterapia preventiva. Um atleta de alto rendimento, ou mesmo um atleta amador, ou mesmo aquela pessoa que simplesmente faz atividade física. É dar ele a consciência do que é importante e para que é importante a prevenção. Então não somente prevenir uma lesão, mas ele saber o que ele pode fazer para não desenvolver um risco de lesão. Jorge Gilrizato é fisiculturista há 8 anos e nunca teve uma contusão grave na carreira. No ano passado ele conheceu o método e desde então seu rendimento nas competições tem aumentado. Todo atleta de alto rendimento é sujeito a lesões a cada treino que faz, né? Então essa técnica de bandagem, a técnica de quiropraxia, são métodos muito úteis na prevenção de lesões e no melhor do rendimento do atleta. Todas as técnicas utilizadas pelo método preventivo são aprovadas pela Sociedade Capixaba de Fisioterapia Desportiva. Você está vendo essas bandagens aqui? Uma espécie de esparadrapo colorido. Pois é, esses rolinhos podem aumentar ou até mesmo salvar a carreira de um atleta. A técnica é reconhecida mundialmente pela fisioterapia. É um material de alta qualidade, de boa durabilidade, onde o atleta consegue fazer sua atividade física, disputar um campeonato com a bandagem. Ou mesmo fazer uma atividade entre correr na praia, fazer uma musculação, natação. Então é uma técnica que pode entrar em vários vetores de tratamento e prevenção. Essa técnica ajuda a liberar tendões, articulações e consequentemente evitando lesões. Então é muito útil, prolonga a vida útil do atleta e dá uma melhora na qualidade de vida.